Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Movimento de Apoio à Saúde Materna e Infantil da Guarda e obviamente os quase 19 mil peticionários, e não só cumprimentar, agradecer também a oportunidade que nos dão de fazer este debate aqui. Eu creio que a grande palavra que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem para dar aos peticionários é que têm razão, efetivamente. Têm razão quando dizem que a população, o distrito da guarda, que a região necessita, obviamente, de um melhor Serviço Nacional de Saúde, têm razão quando reivindicam implicitamente que o Serviço Nacional de Saúde necessita de mais investimento e, aliás, que melhora a altura do que esta, exatamente para dizer e para constatar que o que faz falta ao país é mais investimento no Serviço Nacional de Saúde de Saúde. E têm razão os peticionários quando dizem que o Hospital Sousa Martins serve todo um distrito, só por isso é da maior importância, que têm valências, nomeadamente nas áreas da saúde materna e infantil, que são da maior importância porque se não existirem ali, algumas delas provavelmente só em Coimbra e, portanto, obrigaria-lhes locações enormes. E têm razão também quando dizem que os profissionais que lá estão e o trabalho que desempenham é, aliás, do melhor do que se faz no país. A pena é que as condições de infraestrutura não acompanhem nem o trabalho dos profissionais nem a importância que esta unidade hospitalar tem para a região e para o país. E, por isso, têm razão também quando reclamam a requalificação, do chamado Pavilhão 5, para a instalação dos serviços materno-infantis, porque dizem, e nós acompanhamos essa interpretação, que essa requalificação melhorará a segurança de utentes e profissionais, melhorará o conforto e a humanização dos serviços, que é, obviamente, importante em todas as áreas, principalmente quando falamos de saúde materna-infantil, e quando dizem que melhorará também o SNS e a saúde na região. E acrescentávamos nós também que numa área que tantas vezes se debate com a dificuldade de captar e de fixar profissionais de saúde, melhores condições, requalificação, melhor infraestrutura, melhor equipamento, pode ser também uma forma de captar e de fixar mais profissionais naquele hospital, naquela unidade local de saúde e daí, por exemplo, contribuir para a redução de listas de espera, de tempo de espera também na região. Por isso, o projeto que o Bloco de Esquerda apresenta vai ao encontro daquela que é a reivindicação dos peticionários. Queremos, obviamente, a requalificação do Pavilhão 5, para a instalação de serviços de qualidade e das várias valências que compõem a saúde materna-infantil. Queremos também mais do que isso, já aqui se falou hoje na segunda fase, não é uma novidade, não apareceu ontem, não é algo que não tenha tido discussão no passado e, por isso, parece-se, efetivamente, que para ir ao encontro de tudo isto, de melhorar o Serviço Nacional de Saúde, melhorar a prestação de cuidados de saúde à população daquele distrito. É preciso, obviamente, a requalificação do Pavilhão 5, mas também a segunda fase integralmente. Aliás, já há projetos e há várias discussões sobre o assunto. Os edifícios do Antigo Sanitório, desde o chamado comboio aos edifícios como o Pavilhão D. Amélia e o seu Gémeo, devem ser, obviamente, requalificados, porque ninguém consegue compreender que, num país e numa região em que existem, obviamente, necessidades de saúde, que subsistem ainda necessidades de saúde, que se desaproveite edificado e que haja edificado que está completamente abandonado, algum completamente degradado, quase em risco de derrocada, quando ali poderia ser colocados centros de investigação, como já se falou no passado, ou, por exemplo, instalação de meios complementares de diagnóstico, de laboratório, serviços de endoscopias, por exemplo, tantas coisas que é preciso fazer, saúde visual, saúde psicológica, saúde oral no SNS. Há tanta necessidade de saúde e há ali edificado que é preciso aproveitar, requalificar e, por isso sim, acompanhamos, obviamente, essas reivindicações e concordamos que deve ser colocado também em cima da mesa, de uma vez por todas, a questão da concretização de toda a chamada segunda fase. Tantos projetos de resolução, de tantos partidos, tantas palavras que parecem ser consonantes, enfim, a única expectativa, certamente, é que isto venha a ser a realidade o mais rapidamente possível e é essa a expectativa do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.